Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o Mestre dos Marcos Esse é o DJ que vai mandar pra garota Hoje ele tá de boa E aí, e aí, vai começar a putaria daquele jeito Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quica bem Vem periguista, vem, vem periguista Vem periguista, vem, vem periguista Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebolando uma pica Vem, vem periguista, vem, vem periguista Vem periguista, vem, vem periguista Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebolando uma pica Vem, vem periguista Vem, vem periguista Esse é o canal só bailão Só manda ela um bolado Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o Mestre dos Marcos Esse é o DJ que vai mandar pra garota Hoje ele tá de boa E aí, e aí, vai começar a putaria daquele jeito Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quica bem Vem periguista, vem, vem periguista Vem periguista, vem, vem periguista Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebolando uma pica Vem, vem periguista Vem, vem periguista Vem, vem periguista Vem periguista Vem periguista Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebolando uma pica Vem, vem periguista Vem, vem periguista Vem, vem periguista Vem, vem periguista